Justine Só quem chorou vai saber o peso de uma lágrima E o preço dos sorrisos hoje vale mais do que as de 100 Quem tá comigo e quem tá de fare Só quem enganou de tinta quachar Tô ligeira, tô ligeira, tô ligeira, hoje eu tô Tô ligeira, tô ligeira, tô ligeira, hoje eu tô Chegando aqui, vou te explicar De onde eu venho, não pode esperar Cinco minutos pra respirar Um apesado que tampa olhar Longe de tudo e sem o guia Nessa selva eu fiz minha treia Eu não sonhei, eu fui lutar Pro meu lugar, eu conquistar A formação que eu ganhei Me ensinou tudo que sei Cada lugar tem suas leis E todas elas eu respeitei Não tenho tempo pra lamentar Chorar aqui não vai me ajudar Muito pequeno pra quem desiste Maior ainda pra quem persiste Eu aprendi, tem que ser forte Nunca contei com essa sorte Me decidi, não vou parar Sei que tá longe, mas vou ganhar Eu nunca tive aniversário Nem medo de monstro do armário É engraçado, acredita em mim O monstro do armário tinha medo de mim Quem chorou e sabe é o peso de uma lágrima E o preço do sorriso hoje vale mais do que as de sério Eu sei Quem tá comigo e quem tá de falha Só quem enganou de tinta com as cara pintada Aqueles que tenta parar Na minha frente vão agonizar Faço julgar, deixa estar Queria ver você aqui no meu lugar Vou derrubar de um por um Não espere de mim sentimento algum Prioridade pra quem conhece Maior ainda pra quem não esquece Eu não deixei de acreditar Só não dou espaço pra me derrubar Aqueles que querem o meu fim Darei todo o que desejam pra mim Sentir-se fraco, aqui é pior Vejar seu sonho se torna terror Nenhuma escolha pra decidir Sobreviver é a meta que Aqueles que disserem não Terão só vencer nenhum perdão O mundo gira, bagulho e virou Com a minha volta se incomodou Estarei aqui sempre de pé Com munição pro que vim é Atentamente sem hesitar Eu vim fazer e não falar Você que chorou vai saber é o peso de uma lágrima E o preço do sorriso hoje vale mais do que as de sério Quem tá comigo e quem tá de falha Sou quem enganou de tinta com as cara pintada Tô ligeiro, tô ligeiro, tô ligeiro, hoje eu tô Tô ligeiro, tô ligeiro, tô ligeiro, hoje eu tô Tô ligeiro, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri